Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem vai chegar, para quem está chegando. A gente vai começar daqui a pouquinho um bate-papo, um fala-rovaio especial sobre essa decisão do governo Temer de entregar a segurança pública do Estado, na prática, o Estado aos militares no Rio de Janeiro. Eu acabei de... Oi, Vera Lúcia, BH sempre presente com você, né? Bom dia, Regiane Silva, eu vou saudando as pessoas que vão entrar aqui e aí com o... chegando mais gente, a gente já passa a conversar sobre esse novo passo do golpe, sobre essa nova carta do golpe, que, assim, me parece muito mais grave do que as pessoas estão dizendo, dos comentaristas globais, do que exatamente a Claudete Sacker disse eu já vi esse filme, eu também já vi esse filme, eu não era tão velho na época. Ô, Alain, tudo bem, Alain, preciso te visitar, meu amigo. Márcia Costa, Teresina Piauí, Carlinhos, Querem Metralhar o Rio de Janeiro, o que está acontecendo, Bom Dia de Itatiba, Alício, Márcia Costa, enfim, vamos lá, vamos divulgando, se vocês puderem compartilhando aí para os amigos, avisando as pessoas que a gente está ao vivo, eu não fiz nenhum card para poder anunciar isso. E a gente, então, conta com a colaboração de vocês para poder atingir o número maior de pessoas. Eu acabei de publicar um texto, vou pedir aqui para a Adriana, que está aqui comigo, do outro lado da sala, para ela divulgar para vocês aí o texto, cujo título é Intervenção no Rio, o Brasil Acordou Hoje, Bem Mais Perto de Uma Ditadura Militar. Eu acabei de postar esse texto, em que eu falo aí que, desde a promulgação de 1988, que um general não assume o controle de um Estado. Nesse caso, o general atual é o Walter Souza Braga Neto. Anotem esse nome, porque vocês vão ouvir falar muito desse Walter Souza Braga Neto nos próximos dias. Então, eu vou tentar aqui, o Carlão de Brito, está dizendo que a intervenção no Rio é o laboratório para o golpe militar em 2019. Eu acho que é por aí, Carlão. Bom dia, Márcia. Bom dia para o Luiz, lá de Limoeiro do Norte, Ceará. Eu quero tentar, inclusive, hoje aqui, não me exaltar, tentar fazer uma análise mais calma possível, com a ajuda de vocês, porque eu acho que a gente está vivendo um momento absolutamente sensível, do ponto de vista da disputa pela manutenção da democracia no Brasil. acho que essa carta apresentada pelo Temer, ela não é uma carta, uma jogada individual. Acho que se trata de uma jogada articulada com vários setores. E aí, eu acho que esses setores incluem a Rede Globo de televisão. Ah, sempre a Globo, vai. Ah, teoria da conspiração, a malvadinha da Globo. É, a malvadinha da Globo, meus amigos, que participou de toda a ditadura militar no Brasil, que negou-se a transmitir comícios da Zereta Já, que escondeu as torturas e todas as atrocidades daquele regime, que participou de toda a corrupção daquele regime. Esta, sim, a Globo, que fez um acordo com a Time Life na época da ditadura, que cresceu com o financiamento dos governos da ditadura. Essa Globo é um dos pilares desse acordo da intervenção no Rio de Janeiro. Se vocês acham que a gente está exagerando, assistam o Jornal Nacional de ontem, assistam a cobertura que o Jornal Globo, leiam a cobertura que o Jornal Globo, e que a emissora vem dando, da crise de segurança no Rio de Janeiro. Ah, mas o Rio, de fato, o Rio, de fato, está passando por um momento muito grave de segurança. Já passou por outros tão graves assim, em momentos diferentes, com governos, digamos, mais próximos da Ilha Globo. Já passou por momentos assim, momentos mais distantes, que a Globo tinha distância com o governador que comandava o Estado. Mas em nenhum momento teve uma intervenção militar, desde 1988, que não é uma intervenção militar. E é uma intervenção militar no Estado. Ela não é uma intervenção militar nas seguranças públicas. Porque o general que está indo para lá está indo para controlar as forças públicas, tanto da segurança estadual, quanto municipal, quanto a federal. Ou seja, ele vai comandar tudo, ele vai decidir. O que vai ser feito, do ponto de vista, para garantir a ordem no Estado, será feito por determinação desse general. Quem paga a conta numa sociedade democrática é que manda. Numa sociedade onde há o poder da força bruta das armas, quem controla as armas é que manda. E, nesse caso, quem vai controlar ali a operação, quem vai decidir se vai ocupar a mangueira, não vai ser o governador do Estado. Quem vai decidir se vai metralhar uma manifestação, não vai ser mais um governador do Estado. Vai ser o general, que agora me falou, Walter, né? Vamos lá olhar o nome dele. Walter Souza Braga Neto. O Walter Souza Braga Neto foi, então, designado governador do Rio de Janeiro a partir de hoje. Ah, bom, mas ele vai mexer, ele vai decidir o que vai ser, por exemplo, o saneamento público, decisão de saneamento básico? Não. O saneamento básico ele não vai decidir. Ele vai decidir, por exemplo, o que vai ser dado na sala de aula? Talvez. Até porque ele vai controlar as seguranças, a segurança do entorno da sala de aula com o seu exército, com os guardas, com tudo. Vai colocar policial, por exemplo, na frente das escolas para garantir segurança e para permitir que isso seja a educação. Se ele ficar sabendo que tem algum professor falando mal das forças de segurança, ele pode mandar prender. É isso que chama intervenção militar. Ele pode mandar prender o professor, ele pode mandar prender o médico que está dizendo que é contra a intervenção, ele pode mandar prender o jornalista. Evidente que eles não vão começar pelo jornalista. Evidente que eles não vão começar pelo médico ou pelo advogado. Eles vão começar pelo líder social que está questionando isso lá na base, lá na Rocinha, lá no Morro do Chapéu Mangueira, lá na comunidade de Salgueiro, enfim. Em qualquer aqui, em São Paulo, se porventura vier a intervenção militar para cá. E como é que vem? Bom, primeiro para a gente só encerrar esse capítulo. Então, a Globo está nesse jogo, o governo Temer está nesse jogo, parte do judiciário e está nesse jogo. Até porque, senão, uma intervenção dessa pode se discutir se ela é constitucional ou não, pode votar no Supremo. Ou seja, há possibilidades de fazer esse debate que não estão sendo colocadas no jogo. Se construiu um consenso de que, se perdesse o controle do Rio de Janeiro, se porventura o Lula viesse a ser preso e tivesse um pipocar de insatisfação, o Temer caía fora. o Temer caindo fora, a condução do processo político das eleições no final do ano estaria sob risco. Estando sob risco, eles poderiam ter que entregar o governo de novo para a esquerda, para o campo progressista, para aqueles que não defendem, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações. Isso, estando em risco, como é que se faz, então? tira o risco da frente. Tira o risco da frente como? Vamos, então, fazer uma intervenção no Rio que venha a ser modelo para o país. Percebem? Ou seja, você controla a pobreza e o esquerdo patas, você segura qualquer nível de insatisfação, conquista um setor da classe média, um que é intervencionista e outro que bateu panela falando que é democrata, mas, na verdade, não é nada democrata, que quer simplesmente o controle com base nas armas, seja no que for, que é um cara que defende sair armado na rua, que acha bonito poder comprar arma no supermercado como é nos Estados Unidos, onde a gente vê uma corretada de massacre, sobre os massacres eles não falam a coisa de louco, mas aqui eles são a favor da mesma solução, para quê? Para poder controlar aqueles que estão insatisfeitos com o processo, que estão comendo, que estão ganhando menos, que têm ideologia diferente, então, nesse processo, você conseguiu construir um consenso para impedir a vitória no limite de qualquer campo democrático. A intervenção no Rio abre espaço para o quê? Para duas coisas bem objetivas, intervenção militar em outros estados. Roraima está com um problema, o governador vai lá, Temer, põe os militares lá, aí o Temer faz intervenção. Espírito Santo está com um problema, intervenção militar, no Espírito Santo. O Rio Grande do Sul está com um problema? Intervenção militar no Rio Grande do Sul. Mas será que isso resolve o problema? Não, talvez não resolva, talvez você precise de um problema maior. Você está colocando um pequeno bode na sala, mas talvez você tenha que colocar dez bodes na sala, para, de fato, criar um drama nacional. E aí, eu tendo a achar, e eu, não só eu, vários dos meus colegas que estão fazendo análise desse processo, que o grande bode é a Venezuela. O discurso contra a Venezuela, da mesma coisa que se pautou esse discurso da crise de segurança no Rio de Janeiro, quantas velhinhas já foram assaltadas no Rio de Janeiro? Centenas, milhares de velhinhas são assaltadas. Mas a velhinha que foi assaltada em Copacabana nos últimos dias, virou como um som nacional. O menino que morre com bala na favela todos os anos, há dezenas e dezenas de meninos negros morrendo com bala perdida e meninas negras, não comoveu. Mas a velhinha de 80 anos, assaltada, virou uma bandeira, um estandarte de que uma solução precisava ser tomada pelo caso. Foram horas de debate na Globo News com pessoas emocionadas dizendo, poxa, uma velhinha, quantas velhinhas já não foram assaltadas? A questão que está colocada então é o seguinte, você comoveu por a questão da segurança pública, botou o exército. E aí você vem com o exército em outros lugares e de repente o grande problema do Brasil passa a ser a crise na Venezuela. Porque de lá pode vir a resistência, os bolivarianos, e isso pode tomar de assalto o país porque eles estão invadindo as nossas fronteiras. e vai precisar tomar então uma medida contra isso e movimentos das forças armadas já estão sendo feitos por Colômbio e Brasil nas fronteiras com a Venezuela. O Brasil vai entrar sozinho, mas é evidente que não. Com todo o apoio e logística militar dos Estados Unidos, com uma aliança de governos latino-americanos, com uma crise humanitária insuflada via Estados Unidos, a gente vai lá e ataca a Venezuela. Ah, bom, estamos em guerra. E aí, o que a gente faz? Adios as eleições. Adios as eleições. Adios as eleições. E o Temer continua no poder ou você entrega para um general tipo E. Gochan, esse general nacionalista que deu entrevista dizendo que a questão privatizar E. Chegou, vem, né? Acho que a pronúncia é certa. Que privatizar não é um problema. Que as relações com os Estados Unidos são ótimas. de repente assumem para fazer a transição democrática do Brasil. Já que estamos em guerra, precisamos de alguém forte, firme, corajoso. Essa é uma narrativa conspiratória? Pois também parecia conspiratório no momento que a gente falava que eles estavam derrubando a Nilma para fazer a reforma da Previdência, para fazer a reforma trabalhista, para vender a Petrobras, para entregar caixas, correios, etc. As pessoas diziam que a gente está exagerando, porque havia um crime, uma pedalada. Então, foram pessoas, pessoas que se dizem de esquerda, mas que não são de esquerda, evidentemente, não são nem progressistas, sequer defendem a democracia, mas ficam fazendo do alto das suas elucubrações acadêmicas, pseudo-acadêmicas, intelectuais, etc. ficam construindo a estrada do golpismo que vai servir não a eles, evidentemente, porque também serão alguns que estão fora do Brasil, então não vão ter problema, mas que estão sedimentando um caminho para um pacto de extrema direita, de direita liberal, que vai garantir a entrega total dos nossos bens, das nossas riquezas e que vai fazer com que o processo de dominação se amplie à base da força no Brasil. É isso que está colocado de forma, digamos, eu, para mim, muito direta nessa decisão que o Temer não tomaria sozinho de intervenção militar no Rio de Janeiro, que o Temer não tomou apenas com a anuência do Pesão, que o Temer não tomou sem conversar com os juízes que estão agora também num momento, digamos, um pouco mais crítico para a sua trajetória pela moral, pela ordem, pelos bons costumes, nessa cruzada que eles construíram de demolição de várias empresas públicas e de setores econômicos do Brasil para poder combater corrupção que tem que ser combatida, mas não dessa forma. Em nome disso tudo, esses juízes aceitaram que pode ser uma solução boa, não tenha dúvida, porque se hoje, por exemplo, você tivesse um jornal nacional esculhambando a intervenção, a declaração do Moro, do Dalagnu, da Carmen Lúcia, dizendo que a intervenção é um absurdo, o Temer não teria como sustentá-la. Então, essa decisão não é do Temer. É engano achar que é uma decisão do Temer, do Pezão e do Rodrigo Maia. Os fantoches, os que são, como é que é, manifestoches ou politicotoches na mão dos grandes interesses internacionais e nacionais que têm o objetivo claro de aparelhar o Brasil e as riquezas do Brasil para poder construir mais riqueza para alguns grandes milionários de dentro e alguns outros de fora. Então, assim, a gente ainda vai ter que discutir muito isso. Eu tenho certeza que é uma crise que não acaba no dia 16 de fevereiro de 2018. É uma crise do Rio que tende a acirrar esse processo de enfrentamento do golpismo e da luta pela democracia. É uma crise que pode gerar decretos e acionais em nome da segurança. Esse Ministério da Segurança Pública não está sendo pensado à toa. O Temer não está brincando. O Temer não está fazendo o celular enquanto falo com vocês que eu quero ver se tem mais perguntas porque não está a gente não está conseguindo ver aqui no computador. Ou seja, o Temer não está jogando para brincar e não está jogando sozinho. Sabe, é preciso agora aqueles que fizeram reflexões equivocadas que estavam na linha de não foi golpe que estavam na linha de que de repente as coisas estavam caminhando dentro do processo natural, etc. Que ensejem dois minutos de razão, que pensem um pouco sobre as opções que fizeram e que comecem a tomar lado nesse processo porque não é meia dúzia seripetista que vai se ferrar. No golpe de 64, todos os atores que pensavam ou que tentavam fazer reflexões um pouco menos presas à cartilha militar tiveram suas caravelas queimadas pelo fogo pirata da ditadura. Isso aconteceu inclusive com o jornal Estado de São Paulo, que era bastante conservador. Mas vamos lá, como se encaixa nesse contexto a reforma da Previdência? Eles não podem fazer a reforma da Previdência porque quando você não sei que eles mudem a Constituição, eles podem mudar em nome desse processo maravilhoso que é tronar a Previdência é um direito de todos porque ela não é, percebe? Eles podem mudar mas por agora como tem intervenção militar não pode-se votar uma reforma constitucional como essa. O povo tem que tomar as rédeas ou morrerá numa guerra que não é nossa. Então, agora tomar as rédeas num momento desse também não é fácil. Com tanques nas ruas com militares dando as ordens em todos os cantos o militar vai entrar num bar e vai falar para parar a música, amigo. Ele é a força de segurança, percebe? Ele vai na lapa e ele vai fechar todos os bares. Será que as pessoas não se deram conta do que é intervenção militar? A intervenção militar não é bom dia, senhora, por favor, você poderia deixar de fazer discurso em praça pública? É cacetetada, joga para dentro e some contigo, irmão. É isso que vai começar a acontecer no Rio de Janeiro porque quem vai decidir, quem vai decidir o que pode ou o que não pode não vai ser mais o guardinha da esquina. É o general, é o capitão, é com ele que a gente vai ter que lidar. Se a igreja está incomodando, se o padre está falando o que não deve falar, é com o general que ele vai ter que lidar. Pergunte ao falecido Dom Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, como é que era lidar com o general. Então, não é, mas não tem mais brinquedo. E se tiver problema em outro estado, manda a intervenção para lá. É isso que está se colocando. É uma intervenção militar. Não é uma disputa de cartas. Não é trocar o síndico do prédio. Percebam a gravidade da situação. Então, vai se tentar fazer agora, vai se buscar, heroificar este sujeito que está assumindo. Vamos lá de novo ao nome dele. Walter, como é que é? Walter e perdi aqui. Depois alguém me cola aí, me dá a cola. É, não, achei. Walter Souza Braga Neto. Tentar transformar ele no novo Sérgio Moro. E aí, resolvendo ele o problema do Rio, pinta um da Lagno, lá no Espírito Santo, ou seja, um general das quantas, quantas, etc. e vai pintar um outro que é como se fosse aquele Marcelo lá do Rio, que vai pintar, digamos, aqui em Roraima. E eles vão tentar costurar judiciário, Forças Armadas, governo Temer e a TV Globo, um projeto de poder que possa se solidificar por algum tempo. Não é uma decisão tomada a partir de uma conversa realizada ontem à noite. Esqueçam isso. Todas as pessoas que fazem política, que conhecem história, sabem a gravidade dessa decisão. Eles sabem os riscos dessa decisão. Eles sabem o que pode acontecer a partir dessa decisão. Eles não estão brincando. Pensem nos protestos dos governos sociais do Rio de Janeiro. Acabou! Pode tentar fechar a Getúlio Vargas com os exércitos e tanques ali na frente. O morro vai descer? O morro vai ser trucidado. Evidente que no momento que você matar 50 pessoas ou prender 200, pode criar uma comoção. Mas o problema é a Venezuela, amigos. Percebe? É o Trump que governa os Estados Unidos. Em ser do problema a Venezuela, você não vai ter uma comoção internacional porque no Brasil tem gente sendo presa. E eu acho que o Etigoven é uma... Isso, achava há algum tempo, agora eu tenho certeza. Ele é talvez um dos cérebros principais dessa lógica do golpe. Tem momentos, quando teve aquela questão em Brasília, ele vai lá, ele aparece ao lado do ministro lá do PPS, o Raul, o Pernambucano, agora me foge o nome. Ele está ali sentado ao lado dele e reafirmando que havia uma intervenção ali do zelo da segurança pública do Palácio do Planalto. Então, assim, o Etigoven, eu sempre pronuncio o nome dele errado, mas ele foi consultado para essa decisão. Ele sabe o que isso significa. Então, eu tendo a achar, eu venho dizendo há algum tempo, que esse golpe vem acelerando os passos, que é possível não ter eleições em outubro, que é possível construir agora uma guerra externa a partir dessa guerra interna e que a gente pode estar entrando, aprofundando o mergulho nesse turno escuro. Isso pode custar muito caro para o futuro do Brasil, para a herança que a gente deixa enquanto cidadão para os nossos filhos, etc. E que a gente tem poucas, pouca margem de manobra. A gente já teve mais lá atrás. A forma como a Dilma e o PT entregaram o governo foi escandalosamente covarde. E isso está nos custando muito caro agora e a gente tem visto como o Temer não vai entregar a rapadura da mesma forma que a gente entregou. Ele está construindo, então, esses apoios para poder fazer essa ação. Está aqui o André Graziano falando da distilha das campeãs, é evidente, eles vão montar um baita esquema de segurança ali e impedir que o cara entre com uma bandeira, sequer com uma bandeira dizendo fora Temer. A gente sabe como foi na Copa do Mundo. Você só entrava com coisa fora, entrava com tudo fora a Dilma. Chegou nas Olimpíadas, você não entrava com nada fora a Temer. Ou seja, tinha já ali uma forma de proteger. Então, eu vou ver, talvez no final da tarde a gente faça mais uma dessa daqui, mais uma conversa. Bom dia, Cristiane, Silvia Vaz, que está aqui no grupo do funcionário, isso aí, Vaz, a Silvia, dizem que vão suspender a intervenção para votação da reforma, isso é legal? Olha, pode ser que seja legal, sim, eu não sou jurista, pode ser que eles suspendam a intervenção por um dia, votam a reforma e depois voltam a intervenção. Aí você vai dizer, não é golpe, não foi golpe, não, imagina, eles estão simplesmente fazendo o que a Constituição permite. Sente que não teremos eleições nesse ano? Eu sinto que não teremos eleições nesse ano. Eu já venho sentindo isso há algum tempo, acho que quem me acompanha, quem lê meus textos, quem me ouve falando, fala, se tiver eleição, se tiver eleição, e eu diria, se, se, se tiver eleição. Ah, mas por que que não vai ter eleição? Por isso, descontrole. Você faz o descontrole acontecer para dentro e para fora. Talvez precise de uma guerra externa. Enquanto a gente criou o inimigo, a Argentina se tornou inimigo, aquele jogo dos militares argentinos com os brasileiros, a possibilidade de um invadir o território do outro, garantia ditadura nos dois estados. e agora você ter uma intervenção na Venezuela e ter que ocupar a Venezuela com base numa ajuda americana pode garantir pode garantir a permanência do Temer ou então uma intervenção para que se restabeleça a ordem no Brasil e no continente de um militar. Parecia algo absurdo há algum tempo atrás, mas é isso que vem se construindo, é isso que vem se delineando. parecia que quem ia fazer esse processo era o judiciário, mas ele se enfraqueceu muito rapidamente, o judiciário foi se apodrecendo porque ele é um dos poderes mais corruptos do Brasil, todo mundo sabe disso, basta pegar as grandes falcatruas como a falcatrua lá da construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho e de tantas outras obras e de tantas sentenças vendidas, então a gente tem um problema de corrupção real e também simbólica, que é essa corrupção que a gente pode dizer que é meio que disfarçada de ganhar auxílio-moradia, de ganhar getons e férias a mais e ganhar mais do que o teto, que é evidentemente uma forma de corrupção. Ah, não, bom, mas eu tenho direitos? Eu também posso alegar uma série de direitos para construir patrimônio. Mas é isso, amigos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa discutir com vocês, se não, eu vou me despedir. Conceição, sendo que eu sei muito bem o que eu estou dizendo, não adianta estar, auxílio-moro, Raul Jungmann, é isso, Raul Jungmann, era sentado para fazer aquele dia que teve ocupação contra a reforma trabalhista, quem estava ao seu lado era o Etchigovem, Etchigovem, enfim, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Eu acho que a intervenção do Rio se estenderá a outros estados, porque a Globo vai fazer dessa intervenção a sua novela da Globo News, a sua novela do Jornal Nacional, e assim vai ser o guardinha abraçado tirando foto, vai ser o general olhando com binóculo do morro o que está acontecendo, eles vão fazer disso uma feijoada completa, para que a partir disso, daí, outros estados ou outras cidadãos, outras elites de outros estados forcem a intervenção nesses lugares, porque, afinal de contas, deu certo no Rio. Pessoal, é isso, vamos encerrando aqui, já estamos há quase meia hora conversando, eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives dessa no percurso do dia, a situação tende a mudar de forma muito rápida, e sinto muito se eu não tenho algum discurso otimista para oferecer. Beijos a todas e a todos, e vamos continuar, porque a luta democrática exige muito de nós.